Fala galera, esse é o Robot Zoando e eu sou o Gustavo, hoje a gente vai fazer mais um projeto a gente está aqui no nosso queridíssimo Onshape, que é o site que eu costumo usar para fazer os projetos já tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, então basicamente a gente vai começar aqui vamos começar criando um novo documento e aqui vamos colocar robô 2024, esse ano atual não é o primeiro na verdade se bem que tem um que eu comecei ano passado, terminamos esse ano para competir, mas vamos criar princípio depois pode mudar o nome, que robô é esse? esse robô vai ser um projeto de um robô cupim, que ele vai participar de uma competição e a ideia é que ele seja um Shell Spinner, qual é a ideia? o Shell Spinner é aquele tipo de robô que a carcaça dele gira em torno dele então a armadura é meio que a arma ao mesmo tempo eu nunca participei de um Shell Spinner, se eu não me engano, não estou me lembrando nenhum, já vi alguns e como ele vai ser de cupim, a gente já tem uma ideia básica de como fazer qual é a primeira ideia que eu posso ter aqui? a gente desenhar uma base, como a carcaça vai girar em torno dele o ideal é obviamente que essa base seja redonda então vou clicar aqui e já vou colocar, aqui está no topo, já vou criar uma circunferência centrada e se eu não me engano, sempre eu tenho que ajustar, eu acho que tem como ajustar isso em outro local mas eu ainda não descobri que ajustar aqui as unidades, eu gosto de deixar em milímetro, beleza? aqui dá para ajustar também alguma coisa, acelerações, ângulos, unidades de massa, quilogramas aqui poderia ser em metro, para ser no sistema internacional, mas vamos deixar em milímetro a princípio e aí, qual é a ideia? Que tamanho eu vou colocar aqui nesse espaço? eu já saí do sketch, para eu voltar e editar aqui, mudou as ferramentas, como eu disse já tem muitas aulas de 1shape aqui no canal mas basicamente eu vou clicar duas vezes aqui no sketch para voltar o sketch então eu posso clicar nessa ferramenta de dimensão e que dimensão ela vai ter? estava em cerca de 160 milímetros quantos são 160 milímetros? são cerca de 16 centímetros vamos colocar 150 para ficar arredondado 150, será que era uma medida boa? como é que eu faço para saber? a princípio, eu não sei você tem que sair colocando os componentes para visualizar então eu pego aqui essa estrutura e vamos fazê-la como se ela fosse uma base de MDF então MDF na categoria cupim é um MDF de 3 milímetros então estaria aqui a base a gente vem aqui agora no Assembly que é essa outra guia aqui inferior que é onde a gente faz a montagem e a gente vai inserir essa base então pronto, colocou ela aí confirmei eu tenho uma base mas e aí? está bom? está ruim? como é que eu faço? o que é que eu posso fazer? então aqui, o que é que eu posso fazer é basicamente inserir o motor com a roda vamos a princípio usar o motor já com a caixa de redução com a roda também tradicional dos motores amarelos então a gente vem aqui, no caso eu posso vir aqui em outros documentos eu posso, tem vários robôs esses documentos aqui não são meus no caso então eu poderia procurar o robô em documentos públicos mas eu lembro que eu já tenho aqui em algum lugar um motor, acho que está aqui em robôs de combate o motor já solto em algum lugar se eu não tiver, eu posso até pegar de outro projeto então eu vou procurar aqui para inserir aqui na ideia então estava aqui motor amarelo está aqui embaixo teria que melhor aumentar o zoom diminuir o zoom para ver mas está aqui, motor amarelo quando eu clico nele eu tenho o motor com a redução e eu tenho a roda soltos mas eu queria já uma montagem que fosse completa eu já tenho essa montagem feita aqui nos meus documentos então é só basicamente clicar e posicionar então beleza vamos dizer que eu posiciono o primeiro aqui colocar o eixo dele já meio centralizado e vamos colocar um segundo também aqui pronto, posicionei obviamente não ficou muito legal o que é que eu posso fazer? eu posso, por exemplo posicionamento ferramenta de posicionamento eu quero que esse plano aqui do motor seja ligado a esse plano aqui do motor do da base confirmo e agora eu acho que ele desceu a base na verdade tudo bem depois isso aí não importa tanto não agora esse outro motor aqui eu vou fechar vou mexer esse para cá ele mexeu a base mexeu né vamos para esse segundo fazer a mesma coisa ferramenta de plano cliquei não pegou o plano que eu queria então eu posso apagar aqui cliquei aqui mesma coisa opa mas aí ele vai ficar invertido então não é esse plano que eu quero eu quero esse plano de cima porque quando eu fizer isso ele já vai girar para o outro lado só que ele ficou para baixo está vendo? eu quero que ele fique para cima agora sim ele já ficou meio que espelhado do outro se eu tivesse colocado aquela outra face eu não ia conseguir fazer essa posição espelhada então aparentemente aparentemente essa circunferência de 150mm coube né coube os motores com a roda daria já para ele andar mas será que é o suficiente? por exemplo eu estou achando que ele está muito alto eu poderia baixar um pouco essa base para ficar mais rente ao chão o mais rente possível claro que a gente sabe que a arena pode ter desníveis então não é bom que ele fique totalmente desnivelado mas já seria uma ideia aqui e a carcaça vai girar aqui em volta então o que é que eu precisaria também? aí é que está aqui no meio eu penso que teria que ter um eixo um eixo o mais grosso possível ou aqui em volta ter vários apoios ou ambos teria um eixo central e aqui em volta vários apoios de modo que aqui fora é que vai girar a carcaça note eu poderia ter um eixo aqui no meio e aí eu teria motores deixa eu inserir motores eu sei que eu também tenho motores aqui em algum documento deixa eu voltar aqui o motor 130 que é o clássico usado na arma então deixa eu ver se ele já tem na forma de assembly tem então aqui já tem o motor já está em pé ótimo vamos colocar vamos supor que eu fosse usar 2 na arma então eu poderia colocar 2 aqui por exemplo e aí esses 2 eles não estão nivelados com a base deixa eu ajustar isso esses 2 eles poderiam de alguma forma transmitir a rotação deles para o eixo que fosse central por isso que é bom software de desenho que a gente consegue já fazer alguns testes pronto eu poderia deixar os 2 nesse estilo aqui vamos dizer que aqui é o próximo do eixo e aí eles girariam de alguma forma esse cilindro que estaria essa carcaça e giraria aqui em volta claro essa carcaça ela teria que ver aqui de cima e ia esconder as rodas na parte de cima porém qual é uma outra ideia que eu posso fazer eu posso por exemplo pegar esses motores deixa eu colocar a vista superior e colocá-los aqui perto da borda e eu posso colocar até mais motores e aí eu colocaria alguma engrenagem aqui central e aqui fora um anel girando em torno do robô e eu poderia colocar apoios aqui também de modo que esse anel não saísse do lugar com isso eu posso até colocar mais motores e esse anel em volta ele ia permitir que a roda também aparecesse em cima só o anel aqui iria girar com vantagem disso caso o robô vire de cabeça para baixo ele continuaria funcionando então a gente teria que ver um jeito de prender esses motores eles poderiam inclusive estar mais para baixo aqui poderia descer eles poderia cortar essa base de modo que eu conseguisse posicioná-los assim por exemplo e eu poderia também colocar esses apoios que eu falei nessas entre aspas quinas porque entre aspas porque o robô é redondo não tem exatamente uma quina mas eu poderia colocar apoios aqui aqui na lateral com rolamentos de modo que esse anel girasse guiado pelo rolamento e como seria esse anel também estou pensando nisso ele pode por exemplo ser todo impresso em 3D já que a categoria cupim ela permite que a arma seja em impressão 3D e como a arma seria toda essa parte que gira então seria possível além disso a gente tem que ter um vídeo sobre regras mais à frente sobre o que é permitido ou não em cada categoria principalmente para combate eu vou focar em combate mas quem sabe em breve a gente não falar sobre outras categorias então nessa categoria permitiria como eu também posso fazer ela com cortes em MDF e apenas os dentes dela ser de outro material então tem algumas opções mas de cara aqui vamos pensar eu quero que essa arma tenha mais potência então talvez eu queira mais motores vamos colocar 4 motores acho que com 4 motores se bem que 4 motores vai ter o peso no motor cada vez que eu coloco o motor eu estou pegando o peso que poderia estar nesse anel nesse shell e estou colocando no motor mas por outro lado eu vou ter mais potência ela vai acelerar mais rápido e vai ter mais velocidade final provavelmente então deixa eu confirmar aqui deixa eu posicionar então já não ficaria um na frente e um aqui atrás eu poderia colocar aqui formando um quadrado digamos assim só que problema se eu coloco esse motor muito para cá para ele transferir o movimento para a carcaça que está girando ele vai ter que ter uma engrenagem aqui essa engrenagem se ela for muito grande ela pode pegar na roda então o ideal é que ele fique mais para cá assim pode ser que ele fique mais para cá o outro mais aqui simétrico e aqui eu poderia ter os outros dois por aqui assim de modo também não bater em nada esse aqui por exemplo se tivesse essa engrenagem ia bater aqui então tudo é coisa a ser pensada talvez eu tenha que aumentar esse diâmetro para poder posicionar ou talvez eu posicione três motores vamos analisando tem dois aqui que a altura não ficou legal deixa eu ajustar isso esse aqui o ideal é que ele fique claro eu estou colocando no olhômetro aqui mas dá para a gente fazer esse alinhamento de uma forma mais profissional com ferramentas de posicionamento aqui é só para a gente ter uma ideia mesmo então esse outro ficaria mais ou menos por aqui para eles ficarem simétricos ficou saindo um pouco aqui mas vocês estão captando a ideia a ideia seria nesse caminho esse aqui talvez tivesse que vir mais aqui para frente pelo meio esse aqui talvez tivesse que vir mais para cá ou só três um aqui atrás então tudo tem que ser pensado talvez só dois já resolva tudo tem que ser pensado mas outra coisa que a gente tem que fazer aqui são os apoios então eu vou criar aqui uma nova peça só para esses apoios então vai ser algo bem rápido aqui não vou ter muito trabalho a princípio eu só quero que ele tenha obviamente eu acho que é importante ele ter um rolamento interno então eu penso que ele pode ser o seguinte só para a gente ter uma ideia tá vou fazer um aqui do tamanho que seria o rolamento vamos dizer que o rolamento externo tenha sei lá vamos dizer 30 mesmo 30 e o eixo desse rolamento vamos dizer que ele tenha opa saiu aqui do circular vamos dizer que ele tenha um eixo de 6 milímetros por exemplo talvez até mais um parafuso um eixo oco vamos colocar 10 não sei nem se tem rolamento nessas medidas como eu falei é só para a gente ter uma ideia então a partir daqui o eixo vamos dizer que ele tenha seja um eixo simétrico ele vai para os dois lados vamos só aqui para ter a noção vou colocar 50 talvez até mais vamos colocar 70 e do rolamento eu volto aqui o sketch que ele fica apagado eu mando ele voltar e o rolamento é pouco o rolamento vamos dizer que eu quero simétrico vamos dizer que ele tem aqui só 10 essa é a ideia não é exatamente mas é porque eu quero ter a noção da peça como ficaria então eu volto aqui para o meu assembly vamos inserir aqui agora eu quero no documento atual vamos colocar essa peça ficou até grande demais mas vamos dizer que o rolamento ficasse assim ele saísse um pouquinho para a carcaça girar então eu poderia ter um aqui e vamos dizer que opa saí inseri vamos dizer que eu tivesse outro aqui ficou muito grande esse rolamento teria que ser um rolamento bem menor só 2 eu acho pouco acho que teria que ter pelo menos 3 o ideal 4 então ficaria essa ideia aí e aqui o anel girando em volta mas realmente ficou muito grande então aqui a gente vai tendo a noção talvez fosse melhor como eu falei colocar 4 apoios 4 apoios e 2 motores mas eu penso que o ideal visualizando assim que o ideal mesmo seriam 4 apoios e 4 motores aqui eu posso mexer um pouquinho posso vir com ele mais para frente juntar aqui os dois mais centrado aliás eu posso até cortar esse eixo esse pedaço aqui eu posso cortar para deixar esses motores ainda mais juntos um do outro então eu posso até esquecer que tem esse eixo e fazer isso aqui dá para cortar vai com alicate depois e corta então eu ganho mais espaço então aqui eu poderia vir agora e colocar as outras que eu falei uma outra aqui e a última aqui então já fica mais perto do que eu estou imaginando claro novamente eu só estou posicionando porque eu estou visualizando a ideia depois a gente pode ir melhorando e aí qual seria a ideia eu poderia vir aqui com a parte de MDF por baixo a parte impressa aqui pelo meio e outra parte de MDF em cima que aí ficaria preso no rolamento aqui e aí quando girasse ela ia ficar fixada nos rolamentos pode ser uma ideia aqui e aqui nos motores tem uma engrenagem que vai até em MDF mesmo que iria girar essa carcaça externa eu acho que essa ideia está ficando promissora vamos fazer esse anel para a gente dar uma visualizada então criar uma nova parte de studio eu tenho que até dar numes para depois ficar fácil de eu visualizar vamos chamar aqui essa parte de anel essa parte aqui vamos renomear vamos chamar de rolamento só para eu saber qual é qual então aqui eu não vou poder fazer esse anel com exatamente 150 que senão ia ficar muito justo ele tem que ficar um pouquinho folgado não muito também então aqui vamos dizer que ele tenha 155 essa parte seria interna do anel e a parte externa eu posso usar essa ferramenta aqui de offset vamos dizer que eu quero ela mais grossinha vamos dizer 10 perfeito criei essa parte então daqui agora eu posso estudar criar o sólido e aqui vamos dizer que ele tenha 50 só para ficar legal já teria esse anel vamos ver como ele ficaria então para fazer essa peça teria que ser impressa ou vários anéis de MDF que eu ia colando um em cima do outro mas vamos ver como ficaria aqui na minha montagem então eu venho aqui e inserir o anel já ficou na posição meio legal não sei se está centralizado vamos ver pela vejada superior meio que ficou centralizado olha a ideia só que ele ficou meio alto a ideia não é essa a ideia é que ele fique girando aqui meio que no meio olha aí ganhando forma então eu teria que ter aqui um cavadinho alguma coisa onde o rolamento ficasse dentro mas ele também teria que ter num outro nível um nível seria o nível do apoio do rolamento e um outro nível dentado onde encaixaria a engrenagem do motor então a gente está visualizando a ideia e como eu falei estou achando promissora a ideia promissora a ideia então poderia ser até vários discos de MDF talvez um MDF mais grosso já que na parte da arma seria permitido ou impresso mesmo olha está dando para visualizar e aí uma parte aqui com um vão no meio para o rolamento encaixar e outra com o dente então já está surgindo a ideia claro ele vai ter uma outra a tampa que vai cobrir tudo deixa eu inserir e a gente já tem a primeira visualização o vídeo já deve estar ficando longo eu não vou fazer esse projeto todo em um único vídeo mas para a gente visualizar como ele vai ficar acho que já está no bom caminho aqui então em off como alguns youtubers streamers fazem vou farmar em off a galera diz que vai melhorar o level vou desenhar alguma coisa em off aqui para depois trazer ele já mais encaminhado mas olha que ele já tem a ideia a ideia básica é essa aqui ele vai ter a roda saindo por cima eu posso até inclusive eu nem tinha pensado nisso mas eu posso deixar até esses eixos do rolamento saindo por cima e por baixo de modo que ele sirva de apoio se não tiver isso o que vai acontecer o robô vai ficar com esse anel girando batendo no chão ele não vai ter ponto de equilíbrio então pelo menos o da frente e o de trás seria importante ter para que ele não fique balançando tenha pontos de apoio e outros detalhes claro aqui só é a visualização geral mas deixa eu apagar esse ponto central eu posso apagar esse aqui também vindo com o botão direito e escondendo mas tem que pensar também como ficaria preso esse eixo esses eixos aqui podem ser fusos são aquelas barras roscadas então eu poderia pegar uma barra roscada um furo na base aí colocaria uma porca aqui embaixo aí colocaria uma porca aqui em cima aí colocaria o rolamento depois do rolamento outra porca aqui outra porca aqui tampa e uma porca superior então cada um desses por isso que não é bom também ser tão grosso porque ele é muito grosso vai pesar e a gente sabe que nessa categoria a gente só pode chegar a 450 gramas então tudo isso tem que ser pensado mas eu acho que a ideia aqui está ficando interessante vamos só tentar fazer essa engrenagem eu nunca fiz que eu lembre engrenagem aqui no shape mas eu sei que ele tem a opção então vamos tentar vamos descobrir aqui descobram junto comigo renomear aqui engrenagem vamos ver se a gente descobre eu acho que aqui na guia do sketch eu já tenho alguma coisa possível de fazer como eu disse aqui ó a gente tem algumas polígonos eu acho que ele tem na ferramenta já do 3D aqui com o conhecimento atual que eu tenho eu acho que daria para fazer um desenho de um dente e depois replicar mas eu tenho quase certeza que aqui ele já tem uma opção melhor que isso qual seria a opção que eu estou pensando aqui deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês por exemplo eu venho aqui ó vamos supor que eu desenho uma engrenagem com o dente já pontiagudo digamos assim venho aqui faço esse dente aqui aí confirmo enter não preciso mais disso enter de novo aliás esc esc e aí eu espelho isso aqui pego uma linha de espelho e espelhei para cá pronto já tenho esses dois a partir desses dois eu tenho uma ferramenta por exemplo aqui ó de circular né padrão circular então se eu selecionar esses dois ó ele já vai criar o padrão e aí eu vou poder vir aqui ó até encostar uma na outra e eu dizer quantas eu quero então aqui está 40 graus ele fez 40 graus mas eu posso querer os vamos supor 100 100 graus aí já ah entendi ele já afastou entre elas 100 graus então ali estava vamos deixar o 40 mas eu acho que agora é a quantidade de dente está aqui a quantidade ele fez 3 40 4 4 8 4 12 então seria vezes é pra dar 360 né 360 posso já fazer aqui direto 360 dividido por 40 posso já fazer aqui olha já fez várias mas ficou dentro daqueles 40 então agora eu venho aqui e aumento pra 360 ó fez mas ficou com espaço ainda né então aqui eu posso ir aumentando não deu certo como eu queria vamos dizer aqui ó 10 pouco 20 cadê quero editar 20 entendeu então daria pra ir tentar fazendo mas eu tô vendo que não tá legal né não tá legal isso aqui que eu gostaria como eu gostaria como eu pensei vamos confirmar aqui só pra ver o que acontece ele já criou alguma coisa né não ficou legal não claramente mas seria uma forma da gente criar a gente quer uma coisa mais profissional então eu acho que vai ser o tipo de coisa que eu também vou parar pra dar uma estudada e depois eu volto aqui no próximo vídeo já com algumas evoluções mas a ideia eu acho que realmente ficou promissora eu acho que vai ser alguma coisa legal daqui então vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado críticas, dúvidas, sugestões inclusive sugestões pra esse projeto são muito bem vindas ajudem o canal curtindo, compartilhando comentando vamos ficando por aqui por isso é hoje e valeu